Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu tô aqui pra responder uma tag pra vocês. Eu fui tagueada por duas meninas, que foi a Paloma Tamires e a Jennifer do blog Futeis Mais Úteis. Um beijo, meninas. Obrigada por ter me tagueado. E são 11 perguntinhas, eu vou tentar responder bem rapidinho pra vocês. A primeira é, você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Eu gosto muito de maquiagem mais nude nos olhos, assim, clássica, aquele beijinho com marrom. E bastante delineado, pra mim delineado não pode faltar. E muita, 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 muita máscara de cílios, eu gosto daqueles cílios assim, bem longos de bonequinha. Mas eu não consigo usar batom nude. Eu até uso, mas assim, é muito raro, eu prefiro batom bem vibrante. Escuro, rosa, vermelho, roxo, esses tons assim mais escuros, eu acho que fica mais bonito em mim. E dá um contraste por causa do meu tom de pele. Eu acho que batom escuro pra menina, assim, mais branquinha, acho que pra todo mundo fica bonito. Mas em mim que sou mais branquinha e tenho cabelo escuro, fica bem contrastado, assim, eu acho que fica bem legal. E faz parte do meu estilo também, eu sempre gostei. Então eu acho que os olhos mais nudes, assim, e os lábios mais vibrantes. Número 2. Você é viciada em maquiagem? Assim, eu gosto muito de maquiagem, eu me maquio todos os dias. Eu não saio de casa sem maquiagem, até saio sem maquiagem, mas assim, ao longo do dia eu tento sempre aplicar. Mas assim, eu não sou uma louca compulsiva por maquiagem, né amor? Você não acha? Ou você acha... o quê? É que você não compra muito maquiagem. Isso, era isso que eu ia falar. Eu não sou, tipo, louca de sair comprando tudo que eu vejo pela frente. Sempre tem uns itens que ficam, assim, reservadinhos na minha wishlist. Quando eu sinto que eu mereço comprar alguma coisa, assim, a mais eu compro. Mas eu não sou aquela louca, assim, que sai de casa e sai comprando todas as maquiagens do mundo e nem, sabe? Eu não cometo essas loucuras. Por mais que eu goste muito de maquiagem, como eu recebo muita coisa, eu tento sempre me controlar e comprar só o que eu preciso mesmo, assim, o que é necessário mesmo. Eu gosto de testar o que eu recebo, usar marcas novas, então eu dou uma controlada, assim. Mas eu não vivo sem maquiagem, assim, de passar. Maquiagem de passar, tipo, não, maquiagem de comer. Uh, maquiagem de comer. Vou ali fazer uma maquiagem daqui a pouquinho pra eu comer. Eu vou cocer colorido. Número 3. Com que frequência você se maquia? Acabei de responder na pergunta anterior. Acho que todos os dias. Claro que tem dias, assim, que eu não tô nem aí, que eu quero sair, assim, natureba mesmo, sem maquiagem, numa boa. Mas, assim, pelo menos um BB Cream, um pozinho e um rímel eu passo. Eu gosto, me sinto bem, me sinto mais confiante, assim. Eu sei que, tipo, não é uma coisa que eu vou morrer se eu não passar maquiagem, mas eu gosto e é meu hobby. Eu gosto muito de usar, então, eu uso todos os dias. Pergunta número 4. Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Eu acho que cada pessoa deve usar o que ela gosta, o que ela se sente bem. Mas eu acho que pra meninas muito novinhas não é muito bacana, assim, se encher de maquiagem, se entupir de maquiagem. Eu já fui adolescente, já tive muitas espinhas, já sei como é aquela coisa, assim, chata. Então, eu passava um pouquinho de pó e passava máscara de cílios incolor. A minha mãe não deixava eu sair carregada de maquiagem. Eu passava, eu acho que, gloss, assim, muito pouco, porque eu também ficava agoniada com aquela boca, assim, colando. Mas eu acho que as meninas mais novinhas têm que aproveitar o momento, aproveitar que elas são lindas, assim, naturais, que não tem olheira, que não tem nada, assim, pra esconder. E aproveitar a idade dela, assim, ficar, assim, entupindo de maquiagem, deixar pra passar quando for mais velha, que daí vai ter olheira, vai ter espinha, vai ter... Então, eu acho que meninas muito novinhas não têm necessidade e eu acho que todo mundo concorda comigo. Número 5. Recomende duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que vale cada centavo que custa. Marcas nacionais tem uma que eu tô conhecendo agora mais, eu já conhecia antes, mas tô conhecendo mais agora, que é a Dylos. E é uma marca, pra mim, excelente, eu tenho usado bastante os produtos deles, inclusive pincéis, e são muito bons, são, tipo, excelentes a qualidade mesmo. E são super acessíveis, tem lojas de cosméticos, lojas, assim, a gente encontra no centro da cidade. E uma marca cara, assim, relativamente cara aqui no Brasil, eu acho que lá fora, pras pessoas que moram fora, não é nada caro, que é a MAC, eu amo a MAC, principalmente os produtos de pele deles. Acho que agora que eles vieram pro Brasil, ainda eles estão conquistando mais o público aqui brasileiro, que antes não era o forte deles. Mas assim, lá fora, MAC é super acessível pra quem mora lá, quem vai viajar sempre traz um monte. Mas aqui no Brasil, infelizmente, é caro, então eu super indico, porque eu amo, e de marca internacional, assim, é o que eu sou apaixonada e faço uma mini coleçãozinha. Então eu indico essas duas, Dylos e MAC. Número 6. Qual o seu botão queridinho do momento? Eu acho que vocês já estão vendo aqui, está aqui nos meus lábios nesse momento. E eu tenho usado muito esse batom, que é o Pink Velvet da Lime Crime, eu deixo uma fotinho dele por aqui, ou por aqui. O diretor é que escolhe. E esse batom, ele é maravilhoso, é o Pink Velvet, que é aquele que parece um gloss, mas não é. E eu amo porque ele tem uma cobertura muito boa, a cor dele é maravilhosa, inclusive eles estão fazendo novas cores, eu estou muito doida atrás de todas as cores. E ele dura muito tempo nos lábios, então pra mim isso é essencial, principalmente quando eu vou gravar. Porque quando eu vou gravar, eu não posso correr o risco de ficar com batom no dente, batom saindo, batom... Eu tenho muita facilidade de ter batom em todos os cantos da minha cara, então na testa, no queixo, na bochecha, sempre tem batom perdido por mim. Infelizmente. Então eu amo esses, porque eles nunca saem assim, nunca me atrapalham e eu amo de verdade, quero todas as cores, todas. Número 7. Tem algum item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Tem, de pele. De pele eu acho que ninguém pode economizar, porque são sempre os principais, principalmente pra cuidar da sua pele. Então, corretivo, base e pó. Pó até que dá pra encontrar de outras marcas, mas corretivo e base, assim, são itens muito importantes, porque você pode encontrar batons baratinhos, sombras baratinhas, blushes baratinhas, mas produto de pele, ele tem que ser excelente pra não te prejudicar, não dar espinha, não dar alergia. Então, produtos de pele são essenciais e vocês têm que investir mesmo pra não correr risco depois de ter algum problema. Número 8. Cite um item de maquiagem que você não gosta em você, mas acha lindo nos outros. Batom nude. Batom nude é uma coisa, assim, que eu acho muito lindo nos outros, principalmente, assim, nas famosas, tipo a Kylie Jenner, que vive de batom nude, eu acho lindo, mas eu acho, assim, que pros meus lábios valoriza mais batom escuro. Eu não sei porquê, eu acho que é questão de costume mesmo, eu acho que se eu me acostumasse a usar batom mais clarinho, eu também ia gostar, mas como eu amo batom escuro, quando eu coloco um batom clarinho, não parece que sou eu. Eu fico, tipo, cadê a boca dessa pessoa? Não tá, não tem. Existe, assim, foi embora a boca. Não tem. Então eu acho lindo nas pessoas, mas batom nude, assim, ainda tô aprendendo a lidar com ele, não é meu best friend, assim, não. Número 9. Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Eu acho que a minha penteadeira é um mix, assim, de várias coisas, porque como eu falei pra vocês, eu recebo muita coisa. Então, várias marcas me mandam pra eu testar e eu acabo guardando, colecionando, usando, testando e tudo mais. Então eu acho que, assim, na minha coleção de maquiagem deve ter muito boticário, porque eu recebo muita maquiagem deles e eu amo. Produtos da MAC também, porque, como eu disse pra vocês, eu tenho uma mini coleçãozinha, porque eu gosto muito da marca. Mas, assim, a minha penteadeira tem um pouco de tudo, gente, um pouco de tudo, assim, nacional e importada. O que eu vou vendo, descobrindo, acaba aparecendo por lá e, assim, não tem um item que, uma marca que seja mais predominante, assim, só um pouquinho de cada coisa. Número 10. Número 10. 10. Qual a técnica de preparação de pele que você mais gosta, recomenda e por quê? Então, não tem uma técnica que seja assim, uou, que técnica, mas eu gosto muito daquela técnica de correção de pele, tipo, contorno, iluminador. Aquele corretivo mais iluminador, então eu gosto muito de marcar bastante aqui a testa, a bochecha, o queixo, tudo, o nariz. E depois usar aquele corretivo mais clarinho aqui pra dar aquele tchan no seu rosto, dar aquela transformada, aquela técnica Kardashian que ficou super popular, que vocês devem conhecer. E eu acho que super funciona, dá um, sabe, uma moldura, assim, mais bonita no rosto do que só passar a base, corretivo e pó, assim, normal. Eu acho que fica bem mais bonito e eu gosto muito de usar, principalmente quando eu saio à noite, então, super indico. A número 11 é pra taguear 4 pessoas pra responder nessa tag, mas eu acho que a última atrasada aqui que não tinha respondido essa tag ainda sou eu. Então, eu não sei quem que poderia responder essa tag que ainda não respondeu, eu acho que todo mundo já respondeu essa tag. Mas, eu vou taguear pelo menos uma pessoa que eu acho que ainda não respondeu. Eu acho, vamos ver se ela respondeu. Ah, eu acho que ela não respondeu. Eu acho. Cadê? Acho que não. Vou taguear a minha amiga Bianca do blog Boca Rosa, porque ela nunca respondia tags e agora ela tá num momento, assim, respondendo muitas tags. E, amiga, você está tagueada pra responder essa tag. Que confusa essa frase. Mas, meninas, avisem a Bia lá que é pra ela gravar esse vídeo que eu tô mandando. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo. Dá um like pra mim se você gostou desse vídeo aqui, aqui embaixo também. Compartilha nas suas redes sociais, comentem e tudo mais. E deixem sugestões de vídeos e tudo mais, tudo mais, tudo mais aqui pra mim. Um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!